Música Hacks e bagageiros para o seu carro, você só encontra na peça web E usando o cupom de GUTULER10 você ainda garante 10% de desconto nessa compra Link na descrição E o site da NECA Relógios rapaziada continua com mega promoções Garanta agora o seu relógio do Gol GTI e usando o cupom de GUTULER você ainda garante 10% de desconto nessa compra Link na descrição E aí o men Começando mais um videozinho, antes de começar o videozinho aí eu quero mostrar pra vocês que esse vídeo já tá no pente Chama fio, chama Quero mostrar pra vocês aqui que os piá lá do Japão mandaram pra nós, ó Coisa de Polaco Se vocês não conhecem, vocês vão ficar conhecendo agora, mano E olha aqui, ó, do Igor também, ó, BR Club TV Que ele mandou pra nós, piá Dá pra buscar agora com o piazão no centro, ó Então você vai no último vídeo deles lá mesmo e comenta Vim pelo DIGU TULER lá, ó, coisa de Polaco E no canal do Igor, do BR Club TV, tá ligado? Se liga na peitona Valeu, Igor Top das galáxias, meu Vou usar nos vídeos sim, com certeza Eu gosto de mostrar que nem essa daqui, ó Os piados lá da Quadrados Araucária Vou usar sim, mano Pô, satisfação imensa aí, mano Esse presente Presentão de Natal, né? O Natal chegando aí, ó Ganha presente de Natal Vou mandar uma minha pra eles lá também Coisa de Polaco Coisa de Polaco Tá aqui, fio, ó Ó, se inscreva lá no canal dos caras E não esquece de deixar o comentário no último vídeo deles, hein Vim pelo DIGU TULER É nóis, César Tamo junto Deixa eu ver se tá filmando isso aqui, ó Essa mina é viciada em rebolar Se liga aqui, fio Quarção turbo E o parceira Filhão, não Turbão Ó, carção turbo, fio Segura Quarção turbo Quase não faço motovlog Mas quando aparece umas coisinhas assim, ó Ó Como é que é? Chamou no corte? Chama no corte pra lá ir ver Pô, que da hora, mano Caralho, tia Que motor que é esse aí, pô? Moto 4 Moto 4? É Tá muito ocupado, não? Não, tô de boa Tá de boa? Vamos fazer um rolê nesse carro aí, pô Vamos fazer isso, né? Caralho, o corzinho assim Nunca vi turbo, pô É, diferente Diferente mesmo Turbina que você tá usando aí? T2 mesmo T2zinha? Caralho, fio Que chique Você mora aí perto? Moro, moro de pertinho Ó, moro de perto de casa, pô Nunca vi esse turbão aí? É, não te vi esse lá, viu Acompanha meus videozinhos lá, não? Oi? Acompanha meus vídeos? Não, acompanha, nem acompanha E da hora, mano Pô, demorou, fio Vou seguir você então Depois eu faço meu corre Demorou Que filha, mano Eu escutei o barulho e falei Não pode ser, mano Aham, o barulho tá bom, fio Se liga na VBS atrás, ó Tá animal, fio Tá animal Segura, menino Vamos na bota Tá louco o bagulho, filho Tá top, hein, ó O barulho, pia Parece 1.8 o bagulho, filho Segura, menino, hein Opa O microfone deu uma falhada aqui agora O barulho é animal, pia O barulho Aí, ó Aí, ó Viver assim, ó Chique As da frente, pelo jeito, já morreu Fechou as da frente Só pô Aí, ó Pô, vamos parar no posto lá No contorno Aí, já era, então, pô O AT2, tia Faz o berro, hein Ó, moleque Tem que pisar na pinça Ó, as mulheres em choque Ó, as mulheres ficam em choque, filho Não pode perder esse cara, filho É difícil que eu acompanhar um turbão de 125 Tá achando o quê? Falhou Fiz um saca, né Alguém vai ficar em choque Tô parado Eu tava achando que é fácil Acompanhar um turbão de 125 Não é, né Primeira vez que eu filmar um corcinha, hein O barulho dele tá monstro Ó lá Matadão Corre, gasopou Turutu, turutu, turutu Turutu, turutu Intimou a XJ O carinha da XJ toda O cara da XJ só ficou olhando Ah, molecote Ah, molecote Aí sim, filho Você vê, tia Turutu Vamos, causa, filho Tamo na bota, hein Não vamos perder Vamos perder, cara Mexidona aqui Nós já entro no corredor Já e Vamos buscar E o freio tá bom, não? Nossa, filha Aí o Didi O Didi tem um corça, filho O Didi fica louco O Didi é meu primo Ó, isso aí, tia Agora eles vão encostar ali Vamos fazer um rolê agora dentro do bicho Vai ser da hora Segura Eu acho que filmou, hein Tá animal, filho Deixa eu só encostar a minha moto aqui Acompanha o videozinho, filho Próximo episódio Continua Bora acelerar, caralho Legendas por TIAGO Transcrição e Legendas Pedro Negri